Olá pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Napaula Siqueira, bem-vindos ao nosso canal Cyberbullying Só que não, hoje a gente vai falar sobre o que? Invasão de celular, bits, mulher, marido, esposa, peguete, namorado, namorada, crush invadiu seu celular, isso pode, isso não pode? O que o direito acha disso? Bora lá, vamos conferir? Então gente, vocês querem saber? Minha mulher, meu marido, namorado, namorada, pode pegar meu celular e ver o que eu tô fazendo no Tinder, nos grupinhos do WhatsApp? Pode ver o que eu tô criando? Não, não pode meus amores, não pode Eu vou colocar duas circunstâncias separadas Primeira circunstância, você não deu a senha pra eles E ele ficou lá tentando, ele ou ela, né? Ficou lá tentando Vamos lá, será que esse é o número? Será que esse é o número? Tem todos os desenhinhos Conseguiu Conseguiu Invadiu o seu celular Então gente, não pode um 54A do código penal, tá bom? Também conhecido como Lei Carolina Dickman Invasão de dispositivo informático Você não pode invadir o dispositivo informático de ninguém, tá? Nem via internet, né? Via online e nem via offline Então não pode mexer, tá? 114, código penal Vou deixar aqui embaixo Segundo ponto Você deu a senha Um gênio Mito E aí você, mito, deu a senha Né? Senha não se dá, meu amor Fornecer senha não é prova de amor Não é prova de confiança Isso só é prova que você não conhece o artigo 307 do código penal Que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? É um crime de falsa identidade, tá bom? Você não pode usar a identidade de terceiros para acessar dados e informações Ou ainda se fazer passar por este terceiro Então só pra você saber certinho do 307 Tá? Porque a gente quase não tem lei nessa vida Atribuir ou atribuir a terceiro Falsa identidade para obter vantagem Proveito próprio ou alheio Ou para causar dano ao outro Tá? Não pode olhar Deu a senha? Esquece, tá bom? Agora seja espetinha Troca a senha Algumas mulheres que chegam pra mim com alguma insegurança e falam Ana, eu preciso olhar o celular Eu fico insegura Eu fico muito insegura E se eu estiver me traindo? Se ele estiver te traindo, meu amor Faça o contrato com ele Você com o pé E ele com a... Eu ia falar bunda, mas bunda é feio, tá? Tuberosidade calipígia Manda espaço, fofo Contratinha nele, tá bom? E aí, não se preocupe, tá? Com certeza você vai achar uma pessoa que te respeita Mas é importante que você respeite a individualidade dos outros, tá bom? Não invada dispositivo móvel de ninguém Um erro não justifica o outro Uma ótima semana pra vocês Tchau